Olá, meus grandes amigos conectados no Cordas e Música, muita paz e muita luz a todos vocês. Continuando dentro do nosso quinto módulo para violão, dentro do nosso projeto, nesse quinto módulo, nós estamos abordando diversos assuntos. A gente está sempre trazendo para vocês algumas novidades técnicas voltadas para violão popular e também para violão erudito. Mas essa lição não é somente importante para o violão clássico, mas também para o violão popular. Por quê? Porque nós vamos entrar numa importante etapa dentro de nossos estudos de violão aqui no site, porque nós vamos trabalhar mais uma vez a questão dos dedilhados. Ou seja, nós vamos trabalhar a questão da mão rítmica, da mão direita, para quem não é canhoto, ok? Para quem está acompanhando as nossas aulas passo a passo, vocês já devem ter passado pelos arpejos do Dionísio Aguado, que foi uma aula minha lá no finalzinho do segundo módulo. Estão lembrados? Nós trabalhamos com cordas soltas, somente com a mão do dedilhado, 11 tipos de dedilhado, explorando a coordenação motora de vocês, né? Bem, nesta videoaula, eu preparei para vocês 45 exercícios. E nós vamos dividir essa aula, para não ficar muito longa, né, cada aula, nós vamos dividi-la em 5 partes, ensinando para vocês 9 exercícios, tudo bem? Todos eles agora trabalhando as duas mãos, sendo que para a mão esquerda é muito fácil. Nós vamos somente trabalhar o Dó maior e o Sol com sétima, e finalizando no Dó. Somente dois acordes. Tem que tomar cuidado para não deixar a mão endurecer, apertar com muita força durante os exercícios, tudo bem? Porque o grande segredo está aqui, ó, nessa mão. Na medida que os exercícios forem avançando dentro desta mesma lição, né, da segunda lição, vocês vão percebendo que os dedilhados vão ficando mais complexos. O objetivo desses exercícios, trabalhando os dedilhados, também conhecido em alguns livros como arpejos, porque a palavra arpejos, ela serve também para a dedilhação violonística. Normalmente, esse tipo de estudo, ele desenvolve no violonista uma maior coordenação motora e também nós vamos aproveitar essa oportunidade para melhorar a nossa leitura. Porque todo esse trabalho que eu vou desenvolver com vocês, será utilizando a partitura e não a tablatura, tá bom? Isso é para deixar com que o nosso estudo seja cada vez mais autêntico e cada vez mais profissional. Por isso, o primeiro passo é, se você já é um assinante no Cordas e Música, você estar logado em nosso site e imediatamente imprimir a primeira parte da segunda lição, tá bom? Porque durante o seu estudo com essa videoaula, isso vai ser realmente completo no momento que você tiver essa partitura como eu tenho aqui as minhas na minha frente, tá? Com a sua estante de partitura, né? No momento que você possa escrever algum detalhezinho, colocar uma observação a lápis, isso é muito importante no seu estudo, tá bom? Porque os primeiros dedilhados, vocês vão perceber que eles são fáceis. Para quem já toca um tempinho, vocês vão perceber que é fácil, tá? Mas no momento que a gente começar a passar lá do vigésimo dedilhado, a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complexa. O caldo vai começar a engrossar. E aí, vocês vão perceber que a nossa técnica vai aumentar. Isso é muito bom para quem quer realmente ser um bom violonista. Então, essa já foi a primeira dica antes de conhecermos os próprios exercícios, né? A segunda dica é você estudar esses exercícios na postura erudita. Evitem de estudar o violão na perna, na postura de violão popular, tá bom? Porque a gente vai trabalhar muito essa musculatura aqui do antebraço direito, né? E isso pode travar um pouquinho o relaxamento da sua mão, tá? Vamos à nossa terceira dica, ó. Vamos rever o posicionamento da mão direita, porque nós vamos trabalhar muito nessa segunda lição. Essa mão, lembre-se dos detalhes ensinados lá no módulo 1, posicionamento de mão direita corretamente, tá bom? Esses ossinhos que a gente utiliza para bater no irmão mais novo, tô brincando, né? Bom, esses ossinhos aqui, ó, geralmente na mesma linha das cordas, evitem da mão ficar mais alta de um lado ou de outro. A pontinha do polegar mais ou menos posicionada entre a quarta e a terceira corda do violão, tudo bem? A mão mais ou menos numa distância de 8 a 10 centímetros das cordas, tá? Todos esses detalhes devem ser praticados durante a execução desse estudo, para que você não desenvolva nenhum tipo de vício. Lembre-se, quando a gente estuda um exercício errado, isso é muito grave para o violonista, porque vocês podem desenvolver os vícios, como já foi mencionado, mas também vocês podem causar algum dano, algum problema muscular, que isso ainda é bem pior, tá? Na mão esquerda, no momento que você trabalhar os dois acordes, ó, nós usaremos esses dois desenhos, ó, o Dó maior feito desse jeito, com cordas soltas, e o sol com sétima também, tá bom? Como a gente vai ficar muito parado somente nesses dois acordes, evitem de apertar com muita força, porque se a mão esquerda for pressionada com muita energia, sem vocês perceberem, a mão direita acaba ficando dura. Quando ela fica dura, ela fica mais ou menos nessa posição, ó. No momento de a gente utilizar os baixos, tá bom? Isso é importante também mencionar. Nós vamos sempre trabalhar aquele movimento de polegar ensinado no módulo 1, que é a questão do giro do polegar e toda a dedilhação sem apoio. Tudo bem? E aí, estão preparados? Então, vamos lá, né? Nessa nossa primeira etapa, dessa segunda lição, como já foi dito, nós vamos estudar nove tipos de dedilhados. Vamos visualizar na partitura esse primeiro desenho. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aí a escrita do nosso primeiro exercício e será uma escrita padronizada para os outros, tá bom? Somente um sistema obtendo aí dois compassos paternários. Nós temos a clave de sol, sem nenhuma armadura de clave. Na verdade, essa armadura é a armadura de dó maior, que não tem nenhum acidente, como já aprendemos em aulas de teoria no site. Esse C no início do pentagrama simboliza a fórmula de compasso, tá bom? Compasso paternário, unidade de tempo semínima. No primeiro compasso, nós teremos quatro movimentações, quatro blocos rítmicos, todos eles em cima do dó maior, tá bom? E no segundo compasso, em cima do sol com sétima. Isso será em todos os 45 dedilhados. Sendo que, no finalzinho do segundo compasso, nós temos um retornelo dizendo para você que você repita o exercício, tá bom? Para poder valer a pena essa leitura. Na sua casa, obviamente, no momento de você estudar, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá bom? Sendo que, quando você completar a repetição dos dois compassos, nós temos aí, no terceiro e último compasso, o acorde de dó maior chapado, tá? Né? Acorde doidão não, tá, gente? É o dó maior, aonde você vai executar todas as notas de uma única vez. Daqui a pouquinho eu demonstro na prática, tá? Vamos aos outros detalhes. Bem, lá no primeiro compasso, logo no iniciozinho do exercício, vocês podem perceber que nós temos quatro blocos rítmicos, como já foi mencionado, e para cada pulso nós temos três notas. Como é um compasso quaternário, vocês sabem que eles duram quatro tempos, né? Então, para cada tempo nós temos três notas. Isso simboliza uma que alta era de três tempos, simbolizado por esse arquinho com o número três embaixo aí, tá bom? Vocês estão observando isso aí? Bem, agora vem os segredos. Nós temos a dedilhação PMA e MA nessas seis primeiras notas. Isso significa que toda a leitura disso aí vai ser com essa dedilhação, tudo bem? Então, basicamente, nos 45 exercícios, nós teremos sempre as mesmas notas. Agora, um outro detalhe interessante, é que isso vai ajudar no momento de você fazer uma leitura à primeira vista, é que a localização das notas do pentagrama no violão é a coisa mais fácil do mundo, porque serão sempre as mesmas, tudo bem? Esse exercício número um vai te ajudar, de repente, a localizar, basicamente, essas notas, que dó maior montado e sol com sétima montado, não tem como você errar, tudo bem? Então, vamos colocar em prática a execução do primeiro exercício. Para todos os 45, pessoal, eu vou utilizar o mesmo padrão de ensino, tá? Eu vou executar o primeiro exercício bem devagarzinho e, no segundo, eu vou tocar um pouquinho mais rápido, tá? Nessa primeira vez que eu toco mais devagar, é para vocês observarem os detalhes e, de repente, você já tentando uma leitura à primeira vista, tocando junto comigo, tá bom? Respeitem bem a questão dos dedos, tá bom? O polegar sempre nas três últimas cordas, o dedo I, ó, observando aqui a mão do ritmo, ó, sempre na terceira corda, quando a gente tiver o dedo M, sempre na segunda, e o dedo A, sempre na primeira. O polegar, ó, sempre trabalhando as três últimas cordas, sexta, quinta e quarta, tá legal? Nos dedilhados, é raro, mas, uma hora ou outra, ele pode pedir com que você repita o mesmo dedo na mesma corda, tá legal? Isso é raro, mas, quando não estiver pedindo, procurem respeitar a ordem dos dedos. Não repitam o mesmo dedo no mesmo dedilhado, tá legal? Respeitem isso, porque é exatamente isso que vai trazer a técnica para vocês. Vamos, então, à execução do primeiro exercício? Então, vamos lá, vou executar o exercício bem devagar, para que vocês possam acompanhar os detalhes. Procurem não oscilar aí, na casa de vocês, a velocidade, tudo bem? Um, e... Facinho, né, pessoal? É, sempre quando eu executar uma vezinha devagar, dá uma pausa no vídeo e faça sozinho, sem o auxílio do vídeo, tá? Uma vez que vocês tenham compreendido, aí, de repente, tenta tocar comigo a velocidade mais rápida para o mesmo exercício, tá? Repararam que, quando eu cheguei no último movimento ali, no terceiro compasso, quando eu puxei o Dó maior, observem a minha mão, ó. Desse jeito, tá bom? Chapadinho, do jeito que está ali na partitura, evitem de fazer isso aqui, nessa situação, tá legal? Sempre desse jeito, e não desse. E no momento de vocês puxarem todas essas cordas, não precisa puxar mais alto do que a execução do exercício. Por exemplo, eu estou terminando o exercício, ó. Nessa intensidade de som, eu puxo com a mesma intensidade. E evitem de fazer isso aqui, ó. Tá? Procurem manter um equilíbrio, tudo bem? Vamos para o mesmo exercício, agora um pouquinho mais rápido. Vamos lá? Atenção, um, e... Tranquilo até aí, pessoal? Bom, certamente você está na sua frente com todas as lições impressas, também das aulas anteriores, né? Vai colocando essa na ordem, na medida que você for estudando. E para cada dedilhado, para cada exercício dominado, vai marcando o ok com o lápis, para você não se perder nos seus estudos diários, tudo bem? Vamos agora ao nosso segundo exercício. Então, no exercício número 2, são os mesmos acordes, para todos eles serão os mesmos acordes, mas nós teremos aí o dedilhado invertido em relação ao primeiro. Muito fácil, né? Vamos executar devagarzinho. Um, e... Retornela Se quiser dar uma ralentada no finalzinho, não tem problema, né? Também a gente não é robô, tá? Vamos então agora executar o mesmo exercício, mais rápido. Um, e... Bacana, né? O primeiro e o segundo são bem parecidos. O segundo, ele é o inverso do primeiro, tudo bem? Agora nós vamos avançar em relação à leitura e à técnica, porque no terceiro exercício nós já temos uma certa novidade. ities para nós não abastecidos. Tchau, cara. Tchau, cara. Música Amém.